Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse aqui é um mini vlog rapidinho Onde eu só queria comentar com vocês algumas coisas Por exemplo, se tá dando tudo certo, eu queria saber se tá dando tudo certo As leituras do NT em 4 meses eu ainda não comecei a ler Mas eu tenho até o final do mês de maio pra poder ler até Lucas 21, se eu não me engano E eu quero saber se tá dando certo, se vocês estão tendo dificuldade Se tá há pouco tempo Ou se tá bom, entendeu? Digam pra mim se tá bom, eu quero muito saber E outra coisa é, eu tô querendo fazer um daily vlog Mas eu não sei do que eu faria esse daily vlog, que dia Mas se você quer ter entrado no canal, pode ser que eu faça algum daily vlog Poste semana que vem, eu não sei Porque daily vlog é tipo, o dia inteiro, sabe? Falar sobre tudo que aconteceu no dia inteiro Pra mim isso seria um daily vlog E eu só tenho dois daily vlogs no canal Eu gostaria de dizer também que o canal agora tá super organizadíssimo Tudo que você precisar tá na página inicial do canal Assim, centro lá tá, tem as playlists, né? E tem um lugar que tá escrito assim, outros quadros do canal Lá tão todas as outras playlists E também lá embaixo do canal, lá embaixo mesmo Então se você desce toda a página, você vai encontrar lá A My Playlist 2 Que são todas as músicas daquele vídeo Que se você ainda não assistiu Não acredito nisso Eu vou deixar nos cards pra que você possa assistir, tá bom? E acima dele tem uma outra linha assim Tá escrito em views populares Aí tem outra em cima que são os outros quadros Tá tudo organizadíssimo O atualizando dados, ele tá organizado em uma só linha Com as três playlists, né? Que é a parte 1 Atualizando a estante Depois as leituras Depois os assistidos E outra coisa Eu não sei se nós teremos Nesse próximo atualizando dados A parte da estante Porque até hoje eu não ganhei Nem comprei Sei lá, nem recebi Livro algum E como é que eu vou fazer um atualizando a estante Sem nada pra atualizar a estante, não é mesmo? Então, se não chegar nada Se eu não ganhar nada Até a data da gravação O atualizando dados Eu vou ter só duas partes Que são as leituras E os assistidos Tá bom? Mas não fiquem tristes Porque assim que tiver eu mostro Podem ficar tranquilos, tá bom? Era só isso que eu queria dizer E dizer que eu estou muito feliz Que nós estamos com mais de 90 inscritos no canal Muito obrigada a todos vocês, tá bom? Um beijão no hort De cada um de vocês E até o próximo vídeo Que eu tenho a mínima Eu não tenho, né? Quer dizer A mínima ideia de quando Que vai sair Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Eu acho até Que fica chato Mas tudo bem Me avisa aí Se você fica chato, tá? Então é isso, gente Até mais Falou! Tchau! Tchau! Tchau!